Música Nós, jogadores, estamos chegando, acho que, como eu, estou fazendo o segundo jogo com o Felipão. Quero poder fazer o máximo possível, poder ajudar a seleção, como atacante poder fazer gol também, mas especialmente, acho que vencendo, que é o mais importante, que nós conseguimos contra a Bolívia. Última, realmente, depois dessa vai ser uma convocação definitiva para a Copa das Campeonhas de Ações. Então, acho que é aproveitar da melhor maneira possível, acredito que o professor já tenha uma base na cabeça dele, então, realmente, é procurar aproveitar os treinamentos, os jogos, o jogo, em especial, para que, quem sabe, possa estar em uma lista final. Nada melhor do que jogar em casa, diante dessa torcida mineira, que é maravilhosa, então, espero que, na quarta-feira, possa dar tudo certo para nós. É uma oportunidade boa, estreando na minha nova casa, mas sim, vestindo a camisa da seleção. Confiante, confiante, devido ao trabalho que nós fizemos aí no último jogo, né, foi muito bom, muito importante, não só o meu, mas de todos aqueles que foram convocados na ocasião.